Fala pessoal, beleza? Aqui eu vou te falar de novo, sou eu, Eduardo. Hoje falando sobre álcool no óleo do motor, né? Do carro que pode ser. O que causa isso, né? Na verdade não é álcool que vai pro óleo do motor, né? Sim, uma borra branca, esbranquiçada, que fica no óleo do motor e você percebe ela na varetinha do óleo, né? Você vai ver na vareta do óleo e muitas vezes até na mangueira aqui do anti-chama. No meu, no caso, o meu não vai mais pra cá, né? A mangueira do anti-chama vai ficar com a borra, certo? E até o anti-chama também, uma borrinha branca. Por que isso acontece? Acontece devido à queima do etanol, quem usa muito etanol. E também na gasolina que vem com uma porcentagem de etanol, ocasiona também a contaminação. Porque na queima do amisturar combustível, no caso tiver mais porcentagem de etanol, uma parte do etanol vai passar pelos anéis de segmento e vai para o cárter, se misturando aos vapores de óleo e depois ele condensa, certo? O etanol, ele gera menos poluição do que a gasolina, mas ele gera. No caso, um inscrito comentou comigo que não, que o etanol, por ser mais limpo que a gasolina, ele tende a fazer o óleo durar mais. Então o óleo pode rodar um pouco mais. Não, não pode. Sabe por quê? Porque a concentração de contaminação do etanol, o que vai contaminar o óleo do cárter, vai ser uma contaminação também composta de umidade. E a água, quando vai para o óleo, essa umidade que vem no etanol e vai para o cárter, vai para o óleo, quando se mistura, os óleos têm menos probabilidade, menos resistência a essa contaminação do que a contaminação de carbonos. E mesmo o óleo hoje em dia sendo mais moderno, os óleos sintéticos também resistem, eles sim resistem, mas a contaminação vai fazer com que ele também diminua suas capacidades lubrificantes e de proteção. Então, um carro que usa muito etanol, é ideal um carro que roda muito. Um carro de aplicativo, que ainda não tem GNV, apesar que vale mais a pena ter GNV no aplicativo. Mas o cara que roda, eu conheço muita gente no aplicativo, roda de aplicativo, e não tem gás, mas usa o quê? O etanol está mais barato e vale mais a pena, que o motor vai estar sempre trabalhando aquecido. O motor não para, quase não para. Um dia inteiro rodando de aplicativo, a gente tem aplicativo aí que permite rodar 12 horas seguidas, depois ele trava, né? E então, durante um tempo, por exemplo, o cara passou 10, 12 horas rodando com o carro, a temperatura aquecendo, sempre o motor trabalhando, vai fazer com que esses vestígios de umidade, eles evaporem e saiam pelo anti-chama e sejam queimados pelo motor, sejam aspirados. No caso, quando o motor está com a conexão original. No meio vai vir para ali, então vai ficar um pouquinho de água ali, certo? E o carbono da gasolina também prejudica, mas o óleo, por ter derivado do petróleo e a mesma coisa da gasolina, ele vai ter uma resistência um pouquinho maior, mas também vai se deteriorar. Então não existe isso, eu vou usar etanol e o óleo vai rodar mais, não vai. Você tem que obedecer aos tempos de troca corretos do seu carro. Em uso severo também, o etanol para uso severo, aí ele torna as coisas pior ainda. Então é por isso que em uso severo se troca com menos, porque se o óleo é para 10 mil, troca com 5. Se é para um ano, troca com 6 meses, o que primeiro ocorrer, certo? Então essa formação de borra, aquela borrinha branca no óleo, aquilo também é prejudicial, mesmo sendo etanol um combustível limpo, certo? Então não protele a revisão do seu carro, a troca do óleo, troque, independente do combustível que você usa, certo? E é isso aí pessoal, esse é mais um vídeo aí que eu trago para vocês. Desejo agora a vocês fiquem com Deus, um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Qualquer dúvida tem o Instagram do canal, arroba em 4 e 2 rodas, que vocês podem entrar em contato comigo no direct e assim que puder eu respondo, ok? Porque eu não trabalho aqui em casa, eu trabalho em uma empresa de caminhão e eu estou em casa assim, na minha folga eu gravo vídeo. Às vezes eu não vou poder responder, tá? Então é isso que eu quero agradecer a atenção. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, obrigado, fui!